No programa Saiba Mais desta semana vamos falar sobre menores infratores. Atualmente quase 18 mil jovens cumprem algum tipo de medida socioeducativa aqui no Brasil. O artigo 228 da Constituição prevê que quem tem menos de 18 anos não pode ser responsabilizado criminalmente. E para falar sobre este assunto eu converso com a Supervisora da Sessão de Medidas Socioeducativas da Vara da Infância e da Juventude, Helda Pereira. Quais são as principais medidas correcionais previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente? O artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente, mais conhecido como ECA, ele prevê seis medidas socioeducativas. A primeira é a medida de advertência, onde o adolescente é ouvido na audiência e não pega nenhuma medida que tenha que cumprir. Simplesmente a advertência. A obrigação de reparar o dano é quando o adolescente causa algum dano ao bem público, um orelhão, um ônibus ou alguma coisa e ele é obrigado a reparar, ou financeiramente, ou fazendo algum reparo no dano que ele cometeu. A prestação de serviço à comunidade, onde o adolescente é encaminhado para alguma entidade que tenha convênio com a Secretaria da Criança, do GDF, que é quem executa essa medida, e ali ele vai trabalhar duas vezes por semana, por no máximo seis meses, não passa disso, a prestação de serviço à comunidade. A liberdade assistida, onde o adolescente é acompanhado por uma equipe técnica, também da Secretaria da Criança, e essa equipe técnica acompanha esse adolescente encaminhando a questão escolar dele, de saúde, a família, tudo que precisar de um encaminhamento. Aí tem a semiliberdade, que aí já é com restrição de liberdade, onde o adolescente fica em uma das três casas de semiliberdade do Distrito Federal. Ele passa a semana nessa casa e, no fim de semana, vai para a sua residência, tendo que retornar na segunda-feira. E a medida de internação, que ela deve atender a brevidade, a excepcionalidade e também atentar para o caráter da criança, do adolescente, que está em situação de peculiar desenvolvimento. Então, não pode ser uma medida que se estenda por muito tempo. O máximo que ela pode contemplar são três anos. Como funciona a prestação de serviços à comunidade? A prestação de serviços à comunidade é acompanhada, como eu já disse, pela Secretaria da Criança, pelas unidades de atendimento em meio aberto. Esse adolescente é recebido ali e é orientado a cumprir medidas em hospitais, na Secretaria de Educação, em algumas administrações regionais. E ali ele trabalha duas vezes por semana. Então, é avaliado o perfil desse adolescente. Então, ele tem uma formação, assim, que ele tem um curso de informática ou ele sabe alguma língua, porque, às vezes, a gente tem um adolescente de um nível mais alto que sabe. Ele é encaminhado para uma entidade onde ele possa trabalhar com aquilo que ele tem, um preparo. Então, ele é encaminhado para isso, no máximo, até seis meses. Em que casos é possível aplicar a medida restritiva de liberdade? São nas infrações mais graves, né? Que são, elas são, também estão no Código Penal, né? Que é o roubo, homicídio, latrocínio, tentativa de latrocínio, tráfico de drogas. Então, essas medidas mais graves, normalmente, geram internação. É possível ao adolescente infrator reparar os danos para compensar eventuais vítimas? A reparação de dano, ela não é uma medida muito comum, né? Porque, assim, o público que é atendido em medidas socioeducativas, normalmente, em grande parte, é de poder aquisitivo muito baixo. Então, se isso fosse determinado para o adolescente, por exemplo, roubou um celular de 400 reais, não sabe onde é que está esse celular, vai ter que pagar 400, seria uma medida que os pais aqui cumpririam, né? No passado, havia uma, essa medida era cumprida no SLU, para adolescentes que pichavam alguma parede, algum órgão público, tudo. Ele tinha que ir lá, lavar, pintar, então, cabia. Mas, hoje em dia, não existe mais esse convênio, então, não é uma medida muito aplicada. E aí, não é uma medida muito comum, né?